Então, ó, aqui é um mapa, peguei bem no início de direito constitucional, quem estiver começando agora também, eu tirei um print aqui, aí tá com esses, esses negocinho vermelho vocês ignoram, tá? Mas deixa eu pôr aqui em, salve slide, vocês conseguem ver aqui as classificações da Constituição de 88, né? Então, democrática, escrita e codificada, dogmática, super rígida, ou rígida, né? Então, dependendo do pensador, né? Do doutrinário. Formal, analítica, normativa, constituição dirigente, social e principiológica, né? Então, tá. Aí você lê isso, e aí o que acontece? Quando você tá estudando, você passa por isso igual você passou pela primeira lei, pela primeira lista, não é? Você lê ali, democrática, escrita, codificada, dogmática, eclética, super rígida, rígida, formal, não sei o que, não sei o que. Você fica repetindo aquilo, meio, né? Meio robótico, né? Bem na força bruta, que é o que a gente fala. E acaba que fica bem desinteressante pro cérebro. E é lógico que você entendendo cada um desses conceitos, como você entende ao longo das aulas, fica muito fácil de você conseguir saber, nem decorar tanto saber, quais são as classificações da Constituição. Mas agora, só pra vocês verem como a gente pode aplicar esse tipo de técnica bizarra no estudo pra concurso, Então, vem comigo que a gente vai memorizar algumas dessas classificações. Não peguei tudo, porque senão a gente vai ficar aqui um tempão. Mas a ideia é justamente vocês aprenderem a usar, vocês aprenderem a usar essa técnica, tá? Então, vamos lá, vamos memorizar comigo. É pra ser estranha, é pra ser ruim, tá? É pra ser esquisito. É uma situação esquisita. Mas vamos lá. Imagina comigo, quem quiser fechar os olhos é ainda melhor. Mas imagina comigo que você tá entrando na porta da sua casa, na porta de entrada da sua casa. E aí, ao invés da maçaneta, onde você entra normalmente, tá como se fosse aquele código, assim, que você bate, mas é uma urna eletrônica. Aí você, tipo, nossa, uma urna eletrônica na porta da minha casa. O que é urna eletrônica, né? É o maior símbolo da nossa democracia, né? Uma urna eletrônica, direito ao voto. Aí você olha e tudo bem, que coisa estranha, que uma urna na minha porta. Você digita ali 88, na nossa Constituição de 88, e a porta abre. Aí você vai entrar em casa, fica super feliz. Nisso, vem um dog em você, um doguinho muito bonitinho. Se você tem um cachorro, imagina seu cachorro. Se você não tem, imagina que tem um doguinho bonitinho na sua casa. Aí ele vem, dog, né? Todo dog brincando com você, vira barriguinha. Aí você tá ali, feliz, brincando com o doguinho. Eis que chega a professora Norma. Professora Norma, quem que é essa pessoa? Se você não conhece uma professora Norma. É aquelas velhinhas que a gente vê naqueles filmes antigos, né? Aquelas professoras super rígidas, com aquelas varas, assim. E ela tá brava com você, de coque, com aquele óculos, assim. E ela tá brava com você, xingando. Porque você esqueceu de trazer... Essa ainda não treinou a memória. Você esqueceu de trazer as forminhas que ela queria fazer brigadeiro, né? E colocar os brigadeiros nas forminhas. Você esqueceu de trazer as forminhas. No que você olha pra professora Norma, você fica, meu Deus, né? Socorro, que situação estranha que eu tô vivendo nesse momento. Acontece algo ainda pior. Entra, entra destruindo a parede, assim, na sua sala. Um carro, né? Destruindo tudo, ou um caminhão, né? Um carro sendo dirigido por uma Constituição. Então, tá a nossa Constituição ali dirigindo o carro. Então, você imagina um livro dirigindo um carro. E destruindo tudo, porque, lógico, que um livro não tem experiência nenhuma dirigindo um carro, né? Ele é um principiante. Então, vamos passar comigo de novo por essa situação bizarra aqui, que a gente conseguiu. Você entrou. Chegou na sua porta. Tinha uma urna eletrônica, símbolo da nossa democracia. Constituição democrática, ok? A porta abriu. Vem um doguinho em você. Constituição dogmática. Você brinca com o doguinho. A professora Norma, né? É uma Constituição normativa. Vem brigar com você, tá? A Norma vai brigar com você. E ela é o quê? Uma professora super rígida. Ou rígida, dependendo da corrente que você estiver seguindo. Então, super rígida. E ela está brigando porque você esqueceu de trazer as forminhas de brigadeiro. Ou seja, uma Constituição formal. E aí, por fim, você está ali, né? Já com aquela situação esquisita. Entra um... Essa é a pior situação. Entra uma Constituição destruindo a parede, né? E é o quê? Uma Constituição dirigente. Nada a ver. Mas é uma Constituição dirigente. E ela é uma principiante. Não tem experiência. E é o quê? Uma Constituição principiológica. Então, voltamos aqui. Memorizamos. Democrática. Dogmática super rígida ou rígida. Formal. Normativa. Constituição dirigente. E principiológica. Vocês entenderam? Quem aí não vai mais errar na prova? Classificações da Constituição Federal. E aí me fala se não é mais divertido estudar assim. E aí, tipo, nossa, demorei. Tá, é lógico, né? Eu estou falando com vocês, né? A gente está fazendo todo um exercício junto. Eu estou ensinando o método para vocês, etc. Mas eu quero que vocês entendam que isso pode ser aplicado no estudo. E, de novo, não falei isso ainda. Você não vai usar isso para absolutamente todo o conteúdo. Porque é inviável. Como todo método, toda técnica, tem os prós e os contras, né? Os contras desse tipo de técnica de memorização é o tempo que, às vezes, pode ser que leve. Mas o pró é que aquilo fica retido na sua cabeça. Eu tenho certeza se eu perguntar amanhã. Vocês vão lembrar da historinha. Você chega, tem uma urna eletrônica. Aí vem o doguinho em você. Aí você brinca. A professora norma super rígida. Vem a Constituição. Por exemplo, eu não estou nem olhando aqui as coisas. Porque eu já memorizei. Eu estava pensando na historinha. Eu memorizei. Eu fiz o teste hoje com o Natan. Ele também conseguiu. Então, assim, é tiro e queda. Então, assim, onde vocês virem, igual aqui tem no mapa da Lu, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Onde vocês virem aqui o adesivo decore. Onde vocês virem caindo muito nas questões que você tem que memorizar, etc. Aí vale a pena você parar e fazer as suas historinhas. O que vocês estão achando, gente? Vocês estão achando inusitado? Você esperava alguma coisa nesse sentido? Tipo, nada a ver com nada. Não entendo nada. Nem sei o que está acontecendo. Essa mulher é doida. É muito doido, mas funciona porque é assim que o cérebro funciona. Vamos mais um. Só mais um, gente. Rapidão. Direitos fundamentais aqui. A parte de inafastabilidade da jurisdição. Deixa eu colocar. Então, mais um mapinha aqui para vocês. Ó, coloquei aqui para memorizar. Tem esse aqui que cai muito também de dar as penas. Mas eu fiz o exercício com esse aqui. E aí, gente. Eu estou colocando os exemplos. Porque realmente é uma técnica que a gente aprende mais por exemplos, tá? Então, aqui eu quero que a gente memorize juntos esse caso. Ai, meu Deus. Você vai ficar orando. Vocês vão achar que eu sou louca. Esses casos de jurisdição condicionada. Para quem não sabe, é caso que você só pode ir no Poder Judiciário depois de já ter esgotado alguma via administrativa. Então, são esses casos que são listados aqui. E isso costuma ser cobrado em prova, infelizmente, tá? Então, lamentavelmente. Quais são esses casos? Hábeas datas. No caso de controvérsia desportiva. Ai, eu estou rindo de mim mesmo no futuro. No caso de reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. E no caso de requerimento judicial de benefício previdenciário. Vamos decorar esses quatro aí de jurisdição condicionada. Vamos comigo, Tarei. Ai, ai. Então, tá. Agora a gente sai da sua sala. Então, você chega no seu quarto. A porta tá fechada. Você abre a porta. Está muito frio no seu quarto. Porque tem um ar-condicionado ali. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Tem um ar-condicionado ali, assim, no talo. Frio, 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 frio. Ai, você olha para o lado, assim, na sua parede. Tem um calendário gigante que o pessoal colou ali com várias datas. Várias datas ali no seu calendário destacadas. E ai, você olha e para o dia de hoje tem destacado uma data de um festival desportivo que você queria assistir. Um jogo que você queria assistir. Um jogo de futebol que era no YouTube, né? Ai, você olha, abre no YouTube, abre a live ali e olha no chat. E o chat, gente, o pau tá comendo no chat. Todo mundo brigando lá. Todo mundo reclamando. Que a administração lá do jogo não tava cumprindo com aquelas surpresas que eles tinham prometido que eles iam dar, né? Sabe quando promete que vai ter um sorteio, alguma coisa assim e tal? A administração tinha prometido tantas coisas, não tava cumprindo nada. O povo no chat tava comendo, pau comendo, se engano, todo mundo reclamando. Que a administração não tava cumprindo, então, com essas surpresas que eles tinham prometido, tá? E ai, você tá, né, vendo ali o chat, aquela coisa toda, se divertindo com a bagunça toda. E chega a sua avó na porta. E ela fala assim, que se você não for um advogado, tá? Ela fala assim, nossa, ô filho, eu tô precisando fazer um requerimento ali pra minha aposentadoria. Que até agora eu não caio minha aposentadoria. Você tem um amigo advogado pra me indicar? E ai, acabou a nossa imagem. Essa aqui é a mais curtinha. Ó, você entrou no seu quarto, o ar condicionado estava gelando. Então, no caso das jurisdições, condicionados, tá? Primeira coisa, você vê um calendário cheio de datas. Ai, você se lembra, então, do caso do habeas datas, tá? Ai, a data marcada era de um evento desportivo. Então, você lembra das controvérsias desportivas. Também são outra hipótese ali, né, de jurisdição condicionada. E ai, você entra no jogo, o chat, o pessoal tá xingando que eles estão o quê? Reclamando que a administração pública, no caso, a administração pública, está descumprindo. Surpresas não, assumam as vinculantes, tá? Tem hora que a gente tem que viajar mesmo pra conseguir fazer ali. Tô mostrando pra vocês que não tem que ser uma coisa muito perfeita. E, por fim, entra a sua avó querendo, né, fazer um requerimento judicial da sua aposentadoria, um benefício previdenciário. Ok? Memorizamos, então, os quatro casos de jurisdição condicionada. Então, ó, você chega lá, o calendário, o habeas datas, o habeas datas tem o evento desportivo, então, as controvérsias desportivas. Ai, o pessoal no chat reclamando que a administração tá descumprindo a surpresa, a sumos, não é? E, por fim, a aposentadoria da sua avó, né? Então, eu tenho certeza que agora ninguém mais vai errar isso aqui em prova, né? E o seu concorrência ali, lendo, 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 já não lembra mais nada.